O grupo atuava na região do Mirante e do São Bernardo. Após investigação e monitoramento do local, a Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas. O ponto turístico da cidade, que vinha sendo desfavorecido pelo tráfico de drogas, em um momento favorável, efetuou a incursão no imóvel. A dificuldade de entrar no imóvel favoreceu os indivíduos que dispensaram materiais pela janela dos fundos, onde tem um barranco e uma mata densa. Foram encontrados um tablete de maconha e uma certa porção de maconha já pronta para comércio, além de materiais plásticos para o embalo da droga. E nos fundos da residência foi possível recuperar uma arma de fogo calibre .32 com numeração raspada e quatro munições do mesmo calibre. Dois adolescentes de 15 anos, sendo um rapaz e uma moça, foram apreendidos. E quatro maiores, com idades entre 19 e 21 anos, foram presos. Quando a equipe já estava na delegacia, um sétimo suspeito se apresentou, oferecendo ajuda aos demais envolvidos, mas ele também acabou preso. Inclusive oferecer o acionamento de advogado, mas nós já estávamos no encalço dele, porque no momento da abordagem ele não estava no imóvel, mas ele já tinha sido identificado e fotografado um pouco antes da ação policial dentro do imóvel. Então, ele já tinha sido identificado como um molheiro da boca de fumo e recebeu a voz de prisão em flagrante de delito no momento que se apresentou aqui.